Ai, que caminhada longa que eu tô fazendo Mas finalmente encontrei uma vila Só que eu esperava muito mais pessoas pra proteger aqui E oferecer a população proteção Porém eu não achei nada Ninguém aqui nessa vila Que coisa mais escrita Ela é tão bonita, tão bem conservada Porém tá totalmente abandonada Que estranho A maior clima de abandono Eu não sei porque tá assim Eita, tem um castelo gigante Ah, cidadão, opa Não, cidadão, opa, tem a distância de mim Criatura horrenda Criatura horrenda? Como assim criatura horrenda? Criatura horrenda Eu sou o Sir Saulo Galarra da Silva E eu vim desafiá-lo para um combate Para me tornar o grande cavaleiro O grande cavaleiro? O grande cavaleiro Você tá entendendo errado, eu não vim aqui pra lutar e nem desafiar ninguém não Silêncio, criatura horrenda Eu estou aqui para desafiá-lo Para um duelo, vai correr? Cadê sua armadura? Minha armadura? Aham Um grande guerreiro não precisa de armadura Ele tem a sua pele de ferro Uma espada de madeira? É, de madeira não Ela é de diamante, só tá suja Eu acho que tá bem suja, não é verdade Você sabe que madeira não tem grande corte, né? Ainda mais no ferro Silêncio, criatura Vai desafiar o grande guerreiro Ou você não vai? Eu sou todo de ferro Você tem certeza que você quer tentar? Eu não tenho medo de você, criatura nariguda horrenda Você... Ah, fala do meu nariz Eu aceito o desafio Quer brincar? Também, também, também Ixi, o que é isso? Quer brincar? Vou pegar a bola Ai, 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 ai O que é isso? Uma bola Uma bola que eu peguei no chão, entendeu? Eu sabia que você era horrenda Ai, menc Menc, menc, menc Ah, é? Não tá doendo, não? Mas vai doer Oxe, mas aí não vale Era só um, só dois Relaxa Ele só vai atacar você se eu quiser, entendeu? Ah, tá bom Então pode tentar Mas que tipo de magia obscura é essa? Não é magia obscura, não É a minha magia Não sei o tempo, tá? Quando você quiser desistir Você sempre fala Eu não vou desistir nunca O grande que é O que é? Ah, a minha espada, ela Ela quebrou Ah, ela tá quebrada? Acontece, acontece Calma aí, é É, é, senhor narigudo É, é O que que é? A gente pode Ué, mas você não queria enfrentar Eu vou te pegar você, cara Eu posso enfrentar Eita, eita, eita Eu peguei pesado demais Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tá tudo bem, tá tudo bem? Ai, 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 ai Caramba, eu tô vendo um unicórnio voando Mamãe Unicórnio voando? Mamãe Acorda, besta, sou eu A criatura horrenda que você quer derrotar, não é? A criatura horrenda? Aham A criatura horrenda eu fui derrotado Infelizmente você tinha um poder Talvez dessa forma aqui você tenha mais chance Mas não vai ser, eu tô todo de ferro Ah, calma aí, calma aí que eu vou fazer outra espada então pra gente brigar Ai, meu Deus do céu, não vai adiantar Você não vai conseguir Nenhuma espada de madeira vai conseguir derrotar uma pessoa totalmente feita de ferro, não é mesmo? Ah, você é todo feito de ferro mesmo? Sim, eu sou um... Isso aqui não... Ó Eu sou um homem, eu sou um iron Uma espada Aqui nessa forma eu me torno um iron golem Eu tô falando que você usa magia obscura e a espada voltou para a minha mão Não, é magia obscura não, você sempre tava com ela na mão Você sempre tava com ela na mão? Aham Então a sua magia obscura me cegou para não ver ela na minha mão, né? Eu não tenho magia obscura nenhuma, não Eu sou só um iron golem, não é nada demais Um iron golem? Aham Mas quanto tempo que eu não via um desse? E aí você acha? Oxe Que eu pode... Olha, com essa forma que eu tô aqui Você pode até começar a lutar comigo E aí com o tempo a gente vai evoluindo E você vai trabalhando mais forte Assim vai ficar mais difícil Entendeu? Ah, sim, é impossível Ah Entendeu? Como é que eu desço agora? Ué, pula Eu vivo quebrar as pernas Ah, é verdade Meu Deus do céu, você Ai, mamãe Tá bom, eu quero conversar com você Levanta aí Ó, é o seguinte Eu estou procurando uma vila pra defender Eu como iron gole Eu quero me tornar um... Eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Eu ganho minha vida assim E aí eu queria saber Você é o chefe dessa vila aqui? Ah, essa vila aqui Ela tá abandonada há muito tempo Abandonada? Sim As pessoas não moram aqui Pra chegar e encontrar uma vila Achei ela tão bonita Inclusive Eu achei que eu tava sozinho aqui Mas Tinha outra pessoa ali em cima Ele deve ser o chefe daqui Talvez as pessoas estão nesse castelo gigante O tempo que ela fica na casa pequena Você tem um castelo gigante, não é mesmo? Mas será que é outra criatura horrenda Para o Sir Saulo Galahad da Silva derrotá-lo? Coitado a falar esse negócio de criatura horrenda Se você pegar o que você está ali, meu filho Você vai ser solado E por que você quer tanto derrotar uma criatura? Não estou entendendo Porque eu sou um garoto que quer se tornar um grande guerreiro E para isso eu preciso derrotar um inimigo formidável Entendeu? Ah, entendi Eu preciso derrotar um inimigo muito poderoso Você é um pobre tão e quer ganhar vida Entendi Eu vou de essa forma aqui É, resumiu Resumiu bem, resumiu bem Com licença Não, acho que eu sei caso Eu levar tudo isso daqui Acho que eu consigo um reino menor Ah, oi Bom dia Aqui eu posso ajudar? Oi A gente veio derrotar você, criatura horrenda É assim Não, é assim Criatura horrenda Viemos aqui para desafiá-lo Ladrões Não, não Ladrões? Não, não Me calma Me desculpa Isso era só uma bicadeira Só com esse bom maior aqui Cadê? Onde? Cadê ladrões? Onde? Você está com medo? Onde? Lógico Você tem uma coragem de querer enfrentar Um cara de ferro Que está com medo de ladrão É, mas eu estou com medo De eles roubarem a minha espada, né? Meu Deus do céu Mas você utiliza ela Para se defender, não é mesmo? É, mas eles roubarem Ah, mas é uma anta Olha só A vila que tem população Fica para o norte A vila que tem população Fica para o norte Ih, mas Mas você então está com essa vaga lá Por que a sua vila está tão vazia? Você é a líder da vila? Ah, sim Eu sou o rei dessa vila Mas ela está sendo abandonada E eu estou indo embora Esse é tipo o village mestre? É, tipo isso É, meio que antes de mim Ficavam meus pais E eles cuidavam dessa vila Só que cuidavam De um jeito diferente Maltratava Fazia todo mundo ser escravo Aí todo mundo foi embora Aí agora que eu sou o rei Não tem mais ninguém aqui na vila Ah, entendi Aí todo mundo foi embora Para o norte E eu estou aqui sozinho Aí eu estou decidindo algumas coisas E eu vou embora dessa vila aqui também Então ela está extremamente abandonada Exatamente E apareceu várias criaturas horrendas aqui Para eu enfrentá-los Não, não Aqui não tem nenhum motivo De ter criaturas Eu gostei de você Você foi engraçado Ah, eu acho que eu vou ter que ir embora Então procurar outras criaturas horrendas Para eu enfrentá-los Não, não Calma aí Espera Você é É pobretão, né? Não tem onde morar Não é isso? Ah, não fala assim não Que eu fico triste Não fala assim não Que eu fico meio triste Você não tem condições de ter um local fixo para morar É isso? Ah, para de jogar na minha cara Ué Eu falei de uma forma mais bonita Ah, tá bom É isso aí mesmo Você não Você é pobre de propósito Porque você quer conquistar tudo por si só Melhor Assim, de propósito não É só Mas aí eu vou te entender Eu vou tentar deixar bonito para você E você não está aceitando nenhuma Ah, não É de propósito É de propósito Eu era rico Ah, o senhor Qual o seu nome? Ah, eu posso me chamar de Alex Ok, meu nome é Iron Goring E esse aqui é o... É o Sir Saulo Galahad da Silva Eu tenho certeza que esse nome é bom Olá, Saulo É melhor Ah, mas Tudo bem O que eu posso ajudar? Eu tenho uma ideia muito melhor para você Do que você querer um reino menor Aqui tem tantas condições boas para eu morar E se você deixar isso aqui abandonado Vai ficar, tipo, tudo estragado e ruim E você cuida bem Se você cuida daquelas casas mesmo sem ninguém aqui Sim, eu cuido Algumas eu limpo E tem algumas que... Não Elas estão abandonadas Entendi Então eu acho que vai funcionar melhor Minha ideia é a seguinte Eu Estou procurando uma Uma vila Ou um reino Como é aqui Uma colônia Não sei Para proteger, entendeu? Eu ofereço meus serviços E aí O seu primeiro súdito E primeiro bolador da cidade Vai ser meu amigão aqui, ó O Salo Galahara da Silva É Galahari? É... Sério? E aí Digo, eu estou feliz Ele tem o sonho de ser um grande guerreiro Eu, aos poucos Eu sei que isso vai ser bem demorado Daqui a uns anos Eu vou ensinando ele Até ele conseguir se tornar um guarda Para você, entendeu? Aham, vai demorar muito Oh, mas não vai demorar Tanto tempo eu vou ensinar o osso Tá, pera Eu tenho um pra esse tipo Já que você quer se tornar um guerreiro Pera, rapidinho Um minutinho, siga o fio Fica aí, rapidinho Será que ele vai me dar uma espada de... Você tem que levar isso a sério, tá bom? Isso aí é questão de vida ou morte Você não tem um corpo todo de ferro igual o meu, entendeu? Bom, você tem cara que sabe lutar E ele tem cara que não sabe lutar muito Eu sei sim Olha que minha espada aqui luta poderosa De madeira Mas é de diamante, só tá suja Ah, tá Mas eu tenho esse daqui, ó Dos antigos guarda daqui Você pode... Aí, ó Pode usar Posso mesmo? Tá meio poeirada e meio suja, mas... Eu posso acertar Calma aí, calma aí Como é que eu fiquei? Ficou um guerreiro Só a roupa de baixo que tá estragada Só tá meio quebrada as coisas Mas algum conserto ali Algum conserto lá Eu posso te ajudar com isso Capaz que o pessoal sabe, né? Eu tomo todo de ferro, entendeu? Ah, uau Como é que você fez isso? Opa, tô estragando aqui, né? Foi bom Eu consigo reconstruir o reino E as armaduras de volta Não, com isso eu tenho uma ideia melhor Com esse ferro ali Você consegue fazer as moedas desse reino Pra poder ter um comércio Pra poder gerar receita pro reino Exatamente Tem que ser inteligente Ah, eu sei, eu sei Ok, aí a gente pode começar o seu reino de volta E recuperar toda a opulação que você perdeu Quer dizer, a sua família perdeu Eu vou ficar tão feliz Eu vou colocar tudo no papel Fica à vontade Se quiser, vocês dois Pode pegar alguma casa lá na vila Ou quiser morar aqui no castelo mesmo Fica à vontade Já volto Ô, Saulo Cala a rara Ai, cala a rara Ó, vamos te falar um negócio Vamos nessa vila do norte E tentar mostrar que a gente é guarda daqui, sabe? Talvez atraia mais pessoas pra cá E o rei vai ficar feliz Eu acho que com o discurso seu A gente vai conseguir trazer todo mundo de volta Então, a gente vai lá recuperar as pessoas Porque eu preciso de população pra proteger Senão não tem graça nenhuma, entendeu? Aqui, mas eu tenho uma ideia de como que a gente pode ir Vai fazendo uma ponte de ferro até lá Pra gente cortar caminho Você acha que o reino vai ficar bravo com isso, não? Ah, você acha que ele vai ligar? Ok, tudo bem É pra cá, né? Aqui é o norte É, isso Essas coisas de humanos, não Ok, então vem Isso Você me segue? Eu sigo Eu não Vamos lá Não foi gerando Não sei por quê Ah Começou a girar agora Aí, agora sim Pode, você consegue subir Calma aí que eu vou subir Calma aí Calma aí que eu chego Eu vou tentar Pronto, vambora Eu vou um pouquinho mais rápido na frente, tá bom? Ah, eu vou acompanhar você Vai mesmo? Tem certeza? Eu consigo Então tá bom Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma